E aí rapaziada, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Sentiram a minha falta? Sentiram a saudade? Bom, se vocês sentiram a minha saudade, tenho boas notícias pra vocês. Eu estou de volta. Bom, rapaziadinha, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que vocês tenham gostado dessa intro, desses takes iniciais aí, mostrando um pouco mais do meu setup atual hoje em dia, como ele está. Inclusive, nada melhor do que voltar a produzir conteúdo com um conteúdo assim que vai abrangir bastante parte do meu público, que eu sei que é um conteúdo que vocês sempre gostaram mais, ao invés dos meus reviews mais técnicos. Então, hoje eu vou trazer pra vocês um pouco de como está o meu setup em 2023, certo? Então bora lá, vou mostrar meu setup de 2023 pra vocês. Vocês já estão vendo que está bem diferente desde a última vez que eu mostrei aqui pra vocês. E eu estou bem ansioso em mostrar tudo aqui pra vocês e comentar algumas novidades que estão por vir aqui e que também irão aparecer futuramente no canal. Então bora pro vídeo. Vamos começar aqui com vocês pelo sistema de áudio, tá? Que é uma coisa que vocês não são tão interessados. Quer dizer, a grande maioria do meu público não é tão interessado na questão do sistema de áudio. Porém, tem algumas pessoas sim que se importam, que são basicamente os equipamentos que eu utilizo pra gravação aqui, tá? Então vamos lá. Bom, de microfone eu ainda utilizo o HyperX Quadcast S, que é a versão com RGB, só que eu utilizo ele com o RGB desligado. De vez em quando eu ativo uma cor aqui, mas muito raramente. Hoje em dia eu tenho preferido deixar os LEDs desligados, tanto do meu computador quanto de outros periféricos que possuem esse recurso. Eu não tenho gostado mais de RGB. Faz um bom tempo que eu não curto mais RGB, porém, eu desliguei de vez dessa última vez que eu atualizei o setup, né? Eu desliguei definitivamente. Bom, até o presente momento, né? Que eu tô gravando esse vídeo. Então, de microfonezinho Quadcast S RGB, de braço do microfone. Muita gente me pergunta qual braço que eu uso. Ah, Loris, qual braço que você usa? Eu já recebi muita DM no Instagram. Inclusive, se você quer trocar uma ideia comigo, ou você quer pegar o link de algum produto, ou então você quer saber o nome de algum produto que eu mostrei por aqui, tem um spoiler aí, infelizmente ainda não apresentei de forma completa pra vocês, vocês podem me chamar lá na DM do Insta, tá? Eu sempre respondo a maioria que me chama por lá. Esse braço aqui é um braço articulado da PCIS. Ele é um braço profissional de microfone. É o braço de microfone PCIS. Se você jogar essa frase assim no Google, você já vai achar esse braço aqui, que é o mesmo braço que eu utilizo. Muita gente me pergunta dele, e eu nunca fiz um vídeo específico sobre ele, porque eu acho que nunca foi necessário. Na minha opinião, acho que nem faz sentido. Não é o tema que eu busco mais abordar aqui no canal, né? Mas, pra quem tem dúvida aí, braço articulado de microfone PCIS, tá? De intra-auricular também, esse recebo ele daqui, ó, da Linsoul Audio. É um Kiwi Ears Quintet, tá? É um intra-auricular de R$ 1.200, aproximadamente. É um fone que eu acho muito bom. Antes eu tava utilizando o Drutch Hero Chronicle Zero, né? A versão azulzinha, que ficou bastante famosa por ser um excelente custo-benefício pra jogar, especificadamente. E aí, eu recebi esse carinha aqui da Linsoul Audio, né? Muito obrigado, Linsoul Audio, pelo patrocínio. Ele custa muitos anti-ais, é um produto muito premium, tá? É uma coisa assim que eu nunca tinha visto igual, uma qualidade assim, tão boa, de tão perto, né? Então, eu fiquei bastante feliz de ter recebido um produto como esse, e resolvi manter como meu fone principal. Pra jogar no valor dele, ele não é o melhor, tá? Eu já vi que há diversos modelos que são mais baratos e performam melhor só pra jogar, tá bom? Mas, ele é um fone muito bom, tão bom quanto o Chronicle Zero, na minha opinião, tá? Assim, no meu uso aqui, no meu teste. E eu resolvi manter ele, porque eu achei que ele combina mais com o setup, né? Porque meu setup, ele é preto e branco, exceto pelo teclado, que eu mudei porque ele tava preto e amarelo, mas aí, eu já voltei pro preto e branco. Então, eu resolvi manter esse carinha aqui, que é um preto com prata, né? E esse prata, tipo, entra na paleta, né? De preto e branco, preto e branco, prata, cinza, etc. É, e ele é bem pesadinho, tá? Vocês escutaram agora que ele caiu na mesa, ele é bem pesadinho. Eu tô usando nele o Q4 Mini, tá? Da fase áudio. Cara, é um ampzinho assim, eu não manjo muito de áudio, já falei diversas vezes isso aqui no canal, inclusive até um tema que eu não tento abordar muito no meu canal, porque eu acho que tem outros canais que fazem isso de uma forma muito mais clara e muito mais objetiva do que eu faria, até porque eu não entendo muito. Pra mim, fone, áudio, essas coisas, dando pra jogar, tá bem. A questão do microfone, dando pra gravar, tá bem. A questão do áudio, dando pra jogar, escutando os passos, entendendo de onde tá vindo o inimigo, pra mim tá ótimo também, tá, rapaziada? Eu não tenho um estudo muito técnico acerca desses assuntos, então pra mim é um assunto que não importa tanto, tá? E é por isso que eu não abordo muito no meu canal. De mouse aqui, eu tô utilizando o VGN Dragonfly MOBA, tá? É um mouse que é um excelente custo-benefício atual, se eu não me engano, na minha opinião até então do que eu já testei, de todos os custo-benefícios que chegaram até mim, esse aqui é o melhor mouse custo-benefício que eu já testei, é muito bom. Esse carinha aqui com o Dongo 4KHz, que eu também tô utilizando a tecnologia 4000Hz, que eu... Pô, essa tecnologia já saiu tem um bastante tempo e até hoje eu nunca trouxe nenhum vídeo sobre pra vocês, mas já adianto, tá? É bem meme essa tecnologia, não tem nada de mais, vocês não vão matar mais por causa dessa tecnologia e muitas das vezes você nem vai sentir diferença assim como eu não senti. Esse mouse aqui é um mouse que com o Dongo de 4KHz, você liga, se você se importa com os 4000Hz de polling rate, ele tá saindo por 360 no AliExpress e cara, é um mouse muito bom por esse valor, tá? Muito, muito bom. Muito bom mesmo. É um excelente custo-benefício. Eu gostei bastante desse carinha aqui, minha pegada é fingertip, ele ficou bem na minha pegada até e eu tenho 17cm de mão. Além desse mouse, eu também tenho esse outro aqui que eu tô pensando em fazer uma trade num modelo Series 1, modelo ou não, né? Glorious Series 1. Eu vou mostrar pra vocês aí depois, vou deixar passando aí na tela qual modelo que eu tô falando mais especificadamente, que é um modelo bem raro no Brasil, inclusive. Mas esse carinha aqui é o X2 Mini Bruce Lee, tá? Edition. Eu não tenho mais meu Final Mouse, eu troquei meu Final Mouse num volante, porque eu achava que eu ia usar bastante o volante, acabou que eu não usei tanto quanto eu achava que eu usaria. E como o Shape depois do Final Mouse que eu mais gostei foi o X2 Mini, eu resolvi pegar esse carinha aqui que até então eu nunca tinha pego em mãos, que é a versão do Bruce Lee. Eu já testei a maioria das versões, provavelmente todas as versões do X2. E, cara, o Bruce Lee é bem bom, mas eu acho que é o mesmo nível de qualquer edição limitada deles, tá? Por exemplo, se você quisesse um X2 com uma qualidade de construção tão boa quanto as edições limitadas, eu iria num X2 Premium Black hoje em dia, tá? Lógico que já lançou a versão X2 V2 que não é nenhuma edição limitada, é uma tiragem mass production, né? É uma produção em massa que você consegue comprar basicamente um mouse totalmente novo, né? Não é totalmente novo, mas é um mouse que já é superior às versões anteriores, que é o X2 V2. Não sei se ainda já chegou no Brasil, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu acho que não chegou, tá? Aqui o donglezinho dele, inclusive. é muito legal esse mouse, tá? A caixa dele é muito irada, o dongle é muito irado, eu também tenho esses detalhes aqui no idioma do Bruce Lee, então, tipo, é muito bacana, todos os detalhes que esse mouse tem, eu acho super interessante. E mousepad, não tem segredo, na minha opinião, esse é o melhor mousepad control que eu já usei e eu pretendo manter ele por bastante tempo aqui no meu setup, que é o Artsam Zero. esse aqui é a versão soft, que não afunda tanto, mas afunda quando eu precisar, se eu botar bastante força ele vai afundar. E, cara, eu gosto muito desse mousepad, não tenho o que falar, na minha opinião é o mousepad que eu mais performo, é o mousepad que eu jogo melhor. Esse é o mousepad que eu jogo melhor, tá? De todos os mousepads que eu já testei até hoje, esse é o mousepad que eu tenho jogado melhor. Lógico, eu ultimamente tenho jogado bastante Valorant, então, pra jogo de tech shooter, tipo CS, Valorant, Rainbow Six, o mousepad control ajuda bastante. Lógico, não é regra você utilizar tal tipo de mousepad pra tal tipo de jogo, mas é uma coisa que ajuda bastante. Eu, por exemplo, prefiro usar mousepad control em jogos como Valorant, CS, Rainbow Six, etc. Mas, quando eu tava jogando o Warzone, que era um jogo de tracking, que tinha bastante cenário de tracking que eu usava bastante, era o Skypad 3.0 e eu gostava muito daquele mousepad e foi o mousepad que eu melhor performei durante o uso, né, no Warzone. Bom, de teclado aqui, esse carinha aqui que vocês já estão cansados de ver, até hoje eu prometi um vídeo, até hoje eu não fiz, que vai sair esse vídeo finalmente, agora que eu tô de volta aqui ao YouTube, é o UTIM60HI. Esse aqui atualmente é o melhor teclado gamer do mundo, tá? Reparem que eu estou falando gamer, tá bom? porque melhor teclado pode ser muito sugestivo, principalmente quando a gente olha o campo de teclados custom, né? Que teclado custom tem diversas coisas que encarecem o teclado e você consegue montar um teclado tipo de 2 mil dólares, etc. E, cara, esse aqui é um teclado gamer que pra mim serve muito bem, tá? Eu sou um cara que majoritariamente utiliza o meu computador pra trabalhar ou pra jogar. então, como a questão do 60% não me incomoda tanto na hora do trabalho, eu mantive só ele como o teclado principal e não penso em trocar. Inclusive, essa é a única peça do meu setup que em meses eu não devo ter trocado, tá? Eu troquei tudo, troquei mousepad, fone, provavelmente o teclado é a coisa que tá mais tempo aqui sem eu trocar. Atualmente, né? Vamos ver com o tempo. De monitor, tô utilizando esse principal aqui que é um LG Ultra Gear 240 Hz com painel IPS excelente custo-benefício, tá? De secundário eu tô utilizando esse Gigabyte G24 FSA ele tem 170 Hz ele é 165 mas tem overclock pra 170 cara, 5 Hz assim não faz diferença nenhuma eu testei não mudou nada vocês percebem a diferença do painel entre eles por mais que os dois sejam IPS eles não são o mesmo painel, tá? Inclusive, esse aqui tem um painel muito bonito se você quer um monitor pra trabalhar e pra jogar IPS tipo, esse cara aqui é o cara Gigabyte G24 FSA muito bom esse monitor esse monitor tá comigo já faz acho que um ano dois anos e não apresentou problema nenhum cara eu acho ele muito incrível muito bom muito bonito e eu mantenho ele aqui bastante tempo no meu setup nem tenho plano de vender ele inclusive se eu for trocar de monitor eu trocaria Ultra Gear e manteria ele certo? então bora partir aqui pro PC bom esse aqui é o gabinete pulsar da Pichal tá? ele é um gabinete mid-tower que ele tem essa proteção aqui magnética padrão de todo o gabinete hoje em dia praticamente tem essa frente em mesh removível também essa lateral aqui era uma lateral em vidro tá? só que o que que acontece aqui dentro tava o meu meu air cooler branco e ele tava distoando muito das cores do setup vocês podem ver tem preto branco tem preto com detalhe branco esse air cooler branco aqui dentro tava distoando muito do setup daí eu tava pensando ah vou comprar um gabinete aquário daí eu mudaria esse gabinete todo aqui sem necessidade alguma tá? foi apenas o meu espírito consumista falando trocaria pra um gabinete aquário e trocaria o meu air cooler que também não tem necessidade alguma de eu ter trocado que eu inclusive não troquei então pensando assim a solução mais barata que eu achei foi envelopar esse vidro aqui esse vidro lateral ele é 100% transparente e eu envelopei com papel preto que é o mesmo papel que eu utilizei pra envelopar o tampo da minha mesa tá bom? e aí aqui dentro tem um i5 de décima segunda 12400F sem vídeo integrado com uma 2060 32GB de RAM a 3200 megahertz e se eu não me 650W tá? além disso também conta com 6 fontes da PCIS que são as pretas com 74 de CFM se eu não me engano eu não vou saber o modelo exatamente mas vai estar aí na descrição do vídeo caso vocês tenham interesse tá? e aqui embaixo dele pra suportar ele numa altura que não fosse a mesma da mesa mas que não ficasse ocupando espaço na mesa porque quando eu botava o gabinete ele cabe aqui tipo assim vocês estão vendo ele cabe aqui só que eu não queria pôr aqui porque eu sentia que eu ia a qualquer momento eu sou uma pessoa que quando eu tô jogando eu remo muito tipo eu faço muitos movimentos bruscos e aí eu sentia que a qualquer momento eu ia dar uma porrada no meu gabinete e eu não queria isso não queria jogar meu PC todo no chão até porque se ele ficaria aqui ele ficaria aqui bem na beiradinha da mesa e eu não queria que né que acontecesse o pior tá aí então comprei esse gabinete bem trocolinho no mercado livre né é um gabinete de MDP então um material assim que não é o melhor e aqui dentro eu guardo algumas coisas como uns mouses que eu tenho pra revisar pra vocês tem também um manguito que eu utilizo esse aqui é o da UQN a caixa tipo eu guardo essas coisas coisas de trabalho né essa segunda gaveta é coisa de utilidade essa terceira gaveta são mais modelos que eu tenho pra gravar pra vocês tem muita coisa pra gravar pra vocês rapaziada é sério vocês não tem noção tem muito trabalho que eu deixei acabando tipo assim tem muito trabalho que eu acabei deixando acumular e cara eu tô numa correria que soma né agora que eu resolvi me motivar resolvi fazer até porque se eu não fizer ninguém vai fazer por mim que eu resolvi voltar com o canal vai ter muito conteúdo pra eu postar muito mesmo é bem provável que a frequência atual seja 3 vídeos por semana tá bom e aqui na última caixa tem uns sacos assim uns envelopes pra eu poder enviar alguns produtos que eu vendo porque pra quem não sabe eu sou uma pessoa que não curte muito ter coleção tá por mais que seja um meu trabalho seja um universo que eu tô bem inserido não é uma parada que eu curto né eu não curto colecionar então por exemplo é difícil eu ter dois mouses é difícil eu ter dois mouse pads é difícil eu ter dois teclados então todo produto que chega pra mim que eu testo avalio faço review faço meu trabalho e eu não tenho interesse de ficar justamente por conta de eu não colecionar eu vou passar pra frente tá rapaziada então por exemplo aqueles X2 Bruce Lee Mini ali provavelmente é um produto que eu vou passar pra frente então é isso rapaziada esse foi o meu setup espero que vocês tenham gostado espero que vocês se você é novo aqui no canal não se esquece de se inscrever e também deixar o like que ajuda muito no engajamento do vídeo você também me motiva a trazer mais vídeos tá e se preparem que o homem voltou tá família então é isso muito obrigado se você assistiu até aqui eu sou o Lars thank you Obrigado.